Super Lili! Atenção, atenção! Todo mundo aqui comigo! Vamos escolher o novo super ajudante da semana! Quem será que vai ser? Eu, eu, aqui! Eu, eu! Por favor, eu! Acho que eu vou escolher... Por favor, por favor, por favor! O Matt! Uhul! O Matt? Matt, vem pegar sua faixa de super ajudante! Êêê! Uhul! Valeu, Tia Carol! Mas eu ia ser uma ajudante muito melhor! Você é ótima, mas acho que o Matt também vai ser um bom ajudante! E da próxima vez, a super ajudante pode ser você! Muito bem, Matt! Essa é a sortuda! Essa faixa é super! É a faixa de super ajudante, Golias! Vamos lá ver a faixa de super ajudante do Matt! Não! Vamos brincar de alguma coisa nessa? Tá bom! Brincar de quê? De um jogo onde só eu sou escolhida! Existe um jogo onde só escolhem você? Claro! E se chama... Super Único! Ô, Lili! Nessa! Vamos brincar de barco! De helicóptero! De carrinho! De bicicleta! Bicicleta! Uhul! Quem sabe a gente brinca de barco, helicóptero, carrinho, bicicleta e superúnico! Hã? Nessa! Super Único? O que que é isso? Tô gostando dessa ideia! Bom, sempre que alguém tiver em perigo, tem que chamar a Nessa e aí a Nessa escolhe quem vai ser o Super Único que vai salvar! Uhul! Eu que escolho? Isso parece legal! Todo mundo pode ser o Super Único? Não! O jogo se chama Super Único! Quer dizer que a Nessa só pode escolher um! E... A gente só tem um... Sinto voador! Todo mundo sabe que não dá pra ser o Super Único sem saber voar! Mas o que que você faz se não for escolhido? Quem não for o Super Único pode ser... Ajudante do Super Único! Nessa, você fica com a faixa de Super Ajudante E entrega pra quem você escolher pra ser o Super Único! Tudo bem! Agora vamos embora antes que alguém peça a nossa ajuda! Vamos lá! Uau! É demais! O que que é aquilo? A Super Nave! É o que o Super Único usa pra ir salvar os outros! Anda! Vamos lá! Tô bem atrás de você! Eu quero pilotar! E aí, Yuri? Posso ser a buzina? É um sinal! Nessa! É o telefone de emergência! Alguém precisa de ajuda! Se tem que atender, aí você escolhe quem vai ser o Super Único E a gente sai voando pro salvamento! Vamos! Eu amo! Isso é tão legal! Não esquece! Sempre tem que me escolher pra ser a Super Única, tá? Eu tenho que escolher você toda vez? Toda vez! Agora rápido! Atende o telefone de emergência, Nessa! Alô? Aham! Aham! Alô! Entendi! Um gatinho em cima de um poste é mesmo uma emergência! Eu vou mandar o Super Único! E se eu vou escolher, Nessa? Eu sou eu! Eu quero ser o Super Único! Eu também! Eu escolho a Lili! Ela vai ser a Super Única! Mas a gente ainda pode ser ajudante, né? É! Vamos ser os Super Ajudantes da Super Única! E ter Mega Super Ajudantes da Super Única! Vamos lá, pessoal! A Super Única vai salvar! Com... Com... Os seus Super Ajudantes! É! Yahoo! Ei! Olha lá o gatinho! Ele não consegue descer! Alguém tem que tirar ele de lá! Sem problema! A Super Única vai salvar! Aham? Não tema, gatinho! A Super Única tá aqui pra te salvar! Viva a Super Única! Viva a Super Única! Você conseguiu! Isso foi irado! Super irado! Viva a Super Irado! Obrigada! É fácil quando você é a Super Única! Eu tô doidinho pra ser o Super Único! É! Porque você não voa nem nada quando é só um ajudante do Super Único! Ah! 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 Eu posso escolher outra pessoa pra ser o Super Único, já que você já teve a sua vez! Não, Messa! A regra não é essa, lembra? A regra é... Você tem que me escolher como a Super Única toda vez! Tá bom! Essa é a regra! Toda vez! Mas... E o Yuri e o Matt? O telefone de emergência! Foi nessa grande emergência! Alô? Aham! É mesmo? Ah! Tendi! Uma tartaruga atravessando a rua é mesmo uma grande emergência! Eu vou mandar o Super Único! Quem você vai escolher, Nessa? Sou eu! Sou eu! Eu quero ser o Super Único! Eu também! Lili! A Lili vai ser a Super Única! Ah! A Lili! Mas ela acabou de ir! É, mas eu me saí tão bem que posso ir de novo! A gente ainda pode ser a ajudante da Super Única, né? E também é da Super Ajudantes da Super Única! E claro, preciso da ajuda de vocês pra me levar na nave até onde tá o perigo! Tudo bem! Tomara que eu seja escolhido na próxima! Esse é o Super Único! Parece muito legal! Coitado do fobo tartaruga! Deve estar apavorado! Alguém tem que tirar ele de lá! Sem problema! A Super Única vai lá salvar! Viva a Super Única! Viva a Super Única! Não tema, vovô tartaruga! Eu sou a Super Única e vou te salvar! Pra trás, todos vocês! Viva a Super Única! Viva a Super Única! Viva a Super Única! Bom trabalho, Lili! Será que vai demorar pra ter outra emergência? Tomara que não! Eu quero que a Nessa me escolha pra ser o Super Único! Lili, eu acho que da próxima vez eu podia escolher outra pessoa! Mas essa não é a regra, Nessa! Lembra! Você tem que me escolher! É uma emergência! Atende o telefone, né? Rápido! Atende, 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 atende logo! Alô? Aham! Oh, não! Tende, um cachorrinho preso dentro de um bueiro é realmente uma emergência! Eu vou mandar o Super Único! E se vai escolher Nessa? Escolhe dessa vez! Por favor, me escolhe! Por favor! Eu escolho a Lili pra ser a Super Única! A Lili! De novo? É que eu sou muito boa como Super Única! E a gente tá se divertindo, não tá? Anda, a gente tem que ir! A Super Única vai salvar! Com seus super, hiper, megas ajudantes! Ah! É! Viva! Eu não quero mais ser ajudante da Super Única! Nem eu! Vamos fazer outra coisa! Vamos, Bongo! Vamos, Golias! Mas, e o cachorrinho? Como é que a gente vai chegar lá se vocês não ajudarem a levar a Super Nave? O cachorrinho tá preso num bueiro! Ah, é? Esse filhotinho precisa muito da nossa ajuda! Bom, a Lili que é a Super Única! É! E não a gente! Nessa! Acho que ser escolhida toda vez não é tão legal quanto eu pensava! Não é? Ah, ah! Eu devia ter te escutado antes e deixado se escolher outra pessoa pra ser o Super Único! Hum! Peraí! Matt! Ah! Acho que você devia ser o Super Único! É mesmo! Mas a Nessa escolheu você! Eu sei, mas... Ah! Eu já tive a minha vez! Ah! Duas vezes! Só pra lembrar! Valeu, Lili! Mas acho que o Yuri deve ser o escolhido dessa vez! Sério? Eu? É! Eu já vou ser o Super Ajudante da Tia Carol, então você que deve ser o Super Único! Super Único vai salvar! É! É isso aí! Viva o Yuri! Ah, o Super Único! E viva os Super Mega Super Ajudantes! E viva os Super Ajudantes! Viva! Legal! Tia! Anda, pessoal! Vamos salvar aquele cachorrinho! Nessa! Da próxima vez você não me escolhe pra ser o Super Único! Você tem que escolher o Matt! Tá bom! Ah, e todo mundo vai ser o Super Único! Super Único! Yuri! Super Único! Vamos lá, pessoal! É um sinal! Hora de fazer fila! Você tá se saindo muito bem como Super Ajudante, Matt! Que bom que você foi escolhido! Valeu, Lili! Agora, já pra fila! Tudo bem!